Pronto, ó, saca a live agora, vai dar uma saca Ó a foto da live agora Cadê? Tá vendo já? Acho que tá normal A foto da live Que porra é essa, Thiago? Vai ser conversando No amigo Digitalk Digitalk Eu entendi conversando Com o público dele Calma, deixa eu mandar um salve No próprio chat aqui Salve Sou muito tabacudo Sou idiota Calma, minha internet tá boa Não, tá uma merda Aí é bom Eita, poxa A live caiu? Acho que caiu Aí é bom A foto A foto tá suave Meu chatei Meu chatei É live de chancinamento Por que você não vai tomar no seu... Não é nada Abre teu whatsapp Abre teu whatsapp E bota a galera do tipecrest live Começando com os otários É, 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 é Ó, ó, entrei no umbigo, ó Entrei no umbigo Vídeo Confirma, confirma Ó a câmera Como é que fica Vídeo 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 Bora Agora Pois aí Difícil Vai Agora foi? Não sei Não aparece ninguém Tá difícil, véi Eu sou Eu sou... Peraí, véi Cadê a opção lá pra escolher o... Bagulho, velho? Que opção? A opção lá que tinha, véi Que você podia escolher... O idioma, lá as coisas O idioma não, é tipo Mostrava... Brasil, não sei o que Que... Ah, sim, a língua brasileira Não, é que... É Qual opção? Não lembro Mano, é... Ah, véi Isso é burgumina Não tem como, não Como é que deixa em português? Já tô ficando um saco cheio dessa merda Que merda é essa, Valadão? Pelo amor de Deus Nem pra zoar aqui eu posso Deixa eu ver... Texto, véi Texto Entendi, cacete Mano Salve Tem alguém aqui, véi? Ah, tem Oi, oi Perdeu o que nesse site? Tu tá olhando essa merda pra tu ver o que eu tô escrevendo? Mano... Calma, é que tá... A ave tá dando muito lag Nada Não sei Xoxx Eu acho que eu não podia tá escrevendo isso Mas dane se eu escrevi Xoxx Xoxx Caraca, mano Escreveu do... Do maneira mais... Inacreditávelmente exquisita possível Eu? É... Ele tá mesmo, né? Oxi! Olha, é de Pernambuco O cara é bom, mano O cara é bom, mano Não sei, é meu tu compartilha tá, Titi Porque eu assisti pela live e tá com delay Resiste? Ah não, mano Ah, tô com spoiler da live, Titi Tu tá com o quê? Spoiler Deixa eu compartilhar a tela pra você, meu filho Oh meu Deus Tô compartilhando pra você aqui no Discord This is the game O cara é enorme E o cara é grande Não sei se eu não Eu sei se eu não Não sei se eu não Ele não É vergonha, gente. Manda link lá, velho. Calma. Calma, virtualmente ou fisicamente? Eu só falho? Já vi que não é mulher, velho. Já vi que mulher não é. Jogo vôlei e futebol. Talvez seja mulher que joga vôlei. Mas como jogar futebol, eu digo que é frango. Quer dizer, futebol não, hein? Como jogar vôlei, eu digo que é frango. Tem discord? Tem discord? O que é madão? É bom. Como é que é? Mano, é muito bom o que fazer. Tô vendo o amigo, mas não vai, velho. Não. Putz. Tem insta. Cara, tem discord, mano. Pelo amor de Deus. Manda o link da live pra ele. Manda aí. Mande o link da live pra ele. Mande o link da live pra ele. Calma, velho. Deixa eu ver o Instagram, pô. Dependendo do Instagram, eu vejo. Ah, não, velho. Não. É sacanagem, senhor. Não, eu achei. Ah, o senhor tá vendo que aqui ninguém vejo a live. Vê seu stream pra quê? Se vai ser, ninguém vai ver. Calma, meu filho. Calma. Carma, deixa eu ver o que. Aqui é este... Olha... Eita. Olha o nome. Lulu Santana Misericordia. Que nome de merda. Eu tenho medo de o que você... Eu tenho medo de aparecer uma pica aqui, velho. Ô, é a mina Baladão. Uh, que benção boa. Lista da zoeira pros amiguinhos conhecidos sem print. Agora mande o link da live O que você faz No amigo Ô amiga, bonitinha É pra tu essa daqui Ela não faz meu tipo não Tem cabeliz Brancinha Não faz meu tipo não Isso é pro senhor Aparentemente não é que engana não É a minha direita A live travou eu acho É porque você não mandou a live E você Tava sem nada pra fazer E comecei a streamar Estou gravando nesse momento Calma mano, vai parecer que eu sou um psicopata Então só manda a live Ah é que ela tá em Recife também chave né É por isso que eu falei Caraca, é a real Vou te seguindo Mas é privado Menininha da zoeira É velho, gostei Gostei, gostei, gostei É, eu não mando essa live né Eu não mando essa live Calma meu filho, calma Pera aí Eu quero ver discorda Eu quero ver caos Eu não vou zoar a mina não Valdão, ela é bonita Eu quero ver a minha vida aí Eu quero pegar a minha live Eu quero zoar a minha vida real Ela não arrebenta o ventinho Ah, tem quantos anos eleceu, sabe? Olha, a parede tá dentro da cidade, velho É que tá com filtro de cachorro aqui É muita coincidência É que tá com filtro de cachorro Vai ficar difícil né Não chegou solicitação? Que? Aí é difícil Calma aí Só vai ver aqui Calma Eita Eu acho que eu tô seguindo a pessoa errada Putz, grelha, titê Ai Pê tem ponto? Eita Eita É o cara Vê agora Não dá pra ver Vê agora Calma Vamos descobrir agora Vamos descobrir agora Eu acho que é o cara Eu acho que Tomando de logo de ter live Meu filho, você tá com fogo Calma Beleza Calma, eu quero ver a cara Eu vou virar streamer Vou ficar mais streamer que o senhor, titê Vem que vendo Eu sei que você vai Você conhece mais gente que eu Não, né Eu vou conseguir Calma, baladão Que se não fica parecendo um psicopata, velho Acabar a conversa não vai mudar E outra, baladão Se for é meu ponto fraco, velho Mulher, pô Eu não quero, pô E se não for? Aí a gente zoa pra cacete, pô Deixa eu descobrir se é mulher ou não Aí a gente Se ele vira lá A gente vai poder falar O que a gente quer Calma Moments Tá tudo preto aqui Misericórdia, velho Moments Se não tem discórdia é porque ele não joga nada Calma aí, velho Eu vi um... Eu acho que... Calma, eu acho que é mulher Eita... Ou eu acho que é mulher, é mulher É mulher mesmo? Manda a pergunta quantos anos tem aí Quantos anos? Tem quantos anos, velho? Quantos anos, velho? Eita, barra Pra quem me conhece sabe que barra é minha interrogação É porque é no dado, né? Tenho 15 Não, nada 17 Eita Não, a gente é novo, velho Tá na idade, velho Dentro Dentro, velho Tá na idade Dentro Dentro Tá na idade Tá na idade Dentro Vai fazer 16 esse ano, velho Provavelmente vai fazer 16 esse ano, pô Tamo em... Tamo em janeiro Mas vai vaciar com o que, velho? Tem 16 É dois anos Dentro 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 Demais, velho Dentro 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 Eu passo Tu passa? Pois eu não passo não O que eu tô vendo daqui tem cabelo cacheado Dentro Calma Deixa eu ver outra foto aqui Ih, Valadão Dentro, hein, velho Bonitinha Dentro Eita Cacheado Eita Gosta Caraca Dentro Dentro Valadão Dentro Valadão Ai 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 Camisa de time Caraca Valadão É muito dentro Vou passar Entro pra casa dela Eu vou Eu vou Eu vou Valadão Ei Ei Não Valadão Apaixonei Valadão Isso aqui Pô 15 anos 15 anos Vai fazer 16 Esse ano Dentro É bonita Demais Valadão Que isso Pô Gostei 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 Qual o nome Santana Tá certo Deixa eu te mandar aqui a foto No Discord Mas é dentro É dentro Agora eu tô achando que é dentro É que assim Valadão Vai fazer 16 Esse ano Mas nem parece Parece que é ter Na cidade Pô Então dá pra dar Oh Oh O cara tem aqui Olha isso Oh Oh Saca Vou te mandar aqui a foto Imagina ela fazer aniversário em janeiro 3 anos de diferença Dentro do mesmo jeito Ah Não Aí não Olha aí Ó a foto Nem parece Parece sim Tiago O que? Pera aí Mendigão vai entrar na cal Gente não vai falar a ideia dela Só vou mandar a foto Mendigão Tu acho que tem quantos anos? Ele vai dizer 18 Tô tá Ó Começou já a puta Ó é Ó pra aí Ó Aí Começou a puta Eu ia pegar Pera aí É que eu queria pegar Ei Valadão Pega o número de Não Tu tem o número de bafo não Não tem não Eu vou pegar Eu vou passar o número de bafo Vai passar o número de bafo em live ao vivo Vou Ele tá assistindo É verdade Não pode não É crime É crime Não é verdade Salve Calma aí Calma Tô perdidinho Tô perdidinho Da Silva Sauron Ah Me empolgou Arrombado Deixa eu passar o link da live Deixa eu ver quantas visualizações da live tem Calma Calma Vou passar o link da Vou começar a passar o link da live Perder essa oportunidade Salve E aí Salve Por que tu perdeu Nesse É assim que se inicia uma conversa Meu celular é uma merda Valadão Não tá carregando essa bosta Travou meu celular Inferno Caraca velho Tamo encontrando pessoas dessa vez Finalmente Pessoas Oxi Não aguentava mais Me pulou Só me sai Não Só me sai Demorasse demais É que eu tô vendo o bagulho do link Ah Minha ajuda financeira tem um nervo E vídeo Opa Meu nome É Napa Com certeza Eu quero Mas sou Pão duro Qual o preço Qual o preço Tudo que faria Tiago Cadê Aí eu pego o link 10 reais Pode ser Vai mandar o número De alguém Eu ia mandar o número De Napa Não Não Coitado Coitado Ah Véi Deixa 10 reais Batei Claro Manda O pico Não Manda o pico Eu preciso Calma Peraí Calma Calma aí Tá preta Live Saca como é que um profissional faz É que é assim Também tô Precisando De Ajuda Mas não É Com dinheiro Entra Na Live Aí Manda No chat Na live Aí A galera Ajuda É assim que o profissional faz É assim que o profissional faz Eu tô nem ganhando a live Galera Que galera Beto Acho que não É uma boa ideia Por que? Valeu Não me respondeu Arrumpado Véi Nem ganhou Nem entrou na live Homem O cara me pulou Que tarado Véi Salve Pulou Que arrumpado Salve Oi Meu mano Tô ficando decepcionado Que merda é essa Valdão Sei lá Peraí Eu acho que é o Instagram Mas não vou abrir meu Instagram aqui não Que o Instagram que tá no PCU Tem essa posada Pra fazer errado HB Dali Sou HB Também Não, Tiago Faz e passa a foto Vou ter que pensar Vou ter que pariu Calma aí Deixa eu só pegar o link da minha live de novo Copiar o link Idade? É 18 bebê E você? Tem 18 não Ah, mas menina Que que tem 15 e tu manda 17 né Eu tenho 17 não tenho Ah, mas velha semente né Olha aí ó galera Olha aí ó 15 anos Bi homem Aí ó É nada Ah não, tem 15 Lá vem Engraçado que o cara quer arrumar o namorado no amigo né velho Complicado O que procura bebê? Ah velho Inscritos Visualizações para minha live Mano Vios Pessoas Para assistir A minha live Entra Aí Bebê A gente é muito idiota Mano Eu vou interpretar Agora Saca Eu vou fingir agora Que eu sou maguinho Ó Saca O meu nome é maguinho Ah mano Ah putaria mano Que isso Não Não Opa Salve Ah O cara Pulei Idiota O cara Dentrou Que desumilde Oi O que o senhor fez dessa live Tudo bem Tudo E com o senhor Perdi nada Ninguém perdeu nada Mas tá aqui Não é Sou mulher Sou mulher e pula Eu ia falar que bom Dane-se Perguntei Ué Opa Opa Oxe Você vai ignorar Salve O que ela tá ignorando É esse aqui Homem Vai pular Ó Homem solteiro Arrume uma princesa Fica 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 Obrigado Meu Deus Cara pulou Tem dois assistindo agora Será que aquele cara lá entrou Será Eu vou rir Tá Pior que não dá pra saber Quem que tá vendo Então né Ô Fala É o Mano Ei Mano Não Peraí É tu Peraí Tu tá assistindo Não Eu tô assistindo Mas eu já tava antes Ai Então Tá estranho Isso aqui Iago E é tipo Se tu tivesse Vendo esse tempo todo Então Teria Um avião só Que tava Eita Ei mano Escreve se tu é o cara do amigo aí Na moral Me escreve aí Se tu é o cara do amigo Mandando no chat aí Mandando no chat aí Calma Tô falando Calma Calma Pronto Na live saiu agora Eu perguntei Se é o cara do amigo Agora eu vi Essa live tá bem atrasada É Tô percebendo Ah como é só putaria Que inferno Os caras ficam de putaria no amigo Faz brincadeira Estranho é eu não estar de putaria no amigo Na verdade Até o momento Ninguém mandou no chat Opa Ô minha mulher Vai pular agora Ó Vai conversar Ou pular H Tá vendo Agora pula porque você é homem Eu acho que eu passar as vezes que eu sou mulher Aí na live ele tem a surpresa Vamos dizer Vamos dizer se ela tira o meu Não Sim Com certeza Eita Com certeza Com certeza Liga por número Não vai passar o número de ninguém Não vai passar o número de ninguém Não né Tiago Que estado Para que eu vou Instagram Tenho Calma vai pedir o Instagram Vou passar o Instagram de bafo O Instagram pode Ah o Instagram é foda O Instagram não tem que fazer mais não O número também O número também O número também O bafo Ninguém liga para o bafo não Mas o número é sacanado E pode ser crime J4.exe Oh que nome de fresco do Instagram de bafo Qual o nome do Instagram do arrombado Ah o cara que tava A gente saiu da live Agora só tem um A galera me chama aí de bafo Ele botou bagulho nos status bafo Toma no teu bafo Oxi Também Como assim também Galera Galera que te chama De bafo Eu acho que o cara é de bafo Eu acho que o cara é de bafo O cara é de bafo Eu acho que o cara é de bafo Eu acho que o cara é de bafo Eu tô fazendo amigo Eu tenho desculpa Eu tô em live Ai imagina a gente Tô começando justamente com o bafo Não mas aí a gente veio O Instagram dele ali Eu tô falando Tá bom Tô fazendo mensagem pra bafo Sim Na verdade sou bi Tem que a idade 17 Faço 18 Esse ano Ele tá botando mensagem pra bafo Ele botou Ganhei meu dia 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 Ai meu deus Que maravilhoso Eu creio que mendigão tivesse Eu ia ficar mandando Eu ia ficar mandando pra mendigão Grava o clipe e manda pro mendigão Grava aí velho Tuca o meu Safado da live aí Deixa a live salvar logo Ai que maravilhoso Ai meu deus Ó mano Eu sou putaria agora Olha pra ir ó Novinho troco dudos Não me importo com a idade Chama no WhatsApp Pensa uma merda Eu tenho 15 anos O que é que eu boto aqui vai Strider Tá Oi Oi Lá vai Tudo bem Sim E com o senhor Que site duvidoso Eu odeio esse site Adoro usar o otário Eu odeio esse site Procurando mulher É o gado Eu vou botar aqui também Só pra interagir Eu vou botar também Aham bem Mano Assiste Super Xandão Dependendo da resposta Vamos dar essa aqui Onde tem Youtube É um streamer Fala que é um streamer Muito bom Muito bom Tio Ensina Várias Coisas O que é isso É um cara que faz live É um cara que faz live Também escreveu tudo errado É que meu teclado é grande Pô Aí eu perco Contagem Ai meu Deus Tava bom Tá bom Ah Convertei um cara Pelo menos Vai procurar agora Também faço Pode link Cola aí Vamos ver se ele vai entrar Ah tem dois assistindo Vai que ele já entrou Tem três Eu tô com a conta aqui Aí tem tu Aí aparece uma Não mas é porque do nada Essa conta sai Esse segundo view É porque não conta contigo Esse dois view É tirando tu Vai contando contigo Ah Mano Então ele entrou Não é que o segundo Sei lá Eu não vou revelar Minha localização Quando sou doido Sei lá Sei lá Bota Eu vou botar Eu vou botar de Sergipe Eu vou botar de São Paulo Vou me passar pelo Kaique Não Eu vou me passar A localização de Maguinho Eu vou me passar A localização Eu vou me fazer De Márcio Pé 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 Bala Pé Rápido Onde que ele é Puga Bota a localização de Maguinho Quando sou burro Botar a mim Cadê o cidadão Imagina ele ta batendo uma, ai ele vai sair feio, que é o migo vazão. Ele pode estar vendo a live. Deixa eu ver quantas pessoas já assistiram isso aqui, velho. Quatro pessoas ao total, velho. Ainda não é um recorde não, o recorde é seis. Seis pessoas diferentes. Até agora quatro pessoas diferentes já assistiram a live, velho. Duas, ah, duas nesse exato momento estão assistindo. Mano, imaginei esse cara ta vendo a live agora, ele ta falando nada. Pula aí, chato pra cacete. Vai pular? Sabia. Vai, otário. Eu quero o vídeo, velho, tá chato isso aqui. Cadê? Vamos de vídeos. Tentar aqui de novo. Vamos ver o que acontece. Provavelmente vai ser com um gringo, Tchê. Tu vai ter que mostrar suas habilidades em falar inglês. Eu mostro. Mas tem que parar, querido, né? Os caras estão de preconceito, que é, obedece. Salve! Eu acho que a gente supõe que você tá gravando. Opa! Ahn, eu tô gravando não, é ao vivo. Ela achou. É, mas tá sendo sabo. Então é live. Gravando. É live. Sabe o que eu tô mostrando? Ainda bem que não. Pera aí. Pronto. Pera aí. Eu acho que trolei. Não trolei. Dá pra diminuir o tamanho, né? Vou mostrar só o... Mano! Não para de carregar, velho. Inferno. Ah, mas deixa assim. Ah, vamo... Diz um vídeo da hora pra gente ir me... Assistir aqui. Vamos ver... Que merda é essa que aparece nas minhas bagulhas, velho? Diz um negócio da hora pra gente assistir aqui. Vamo reagir a alguma coisa. Estou pensando. Calma aí. Eu não quero reagir ao Super Xandão, pô. Se bem que... Seria uma boa. Geralmente é o oposto. Nããã, então... Não, vamo... Vamo ver como é que o Xandão se sente sendo observado. Vamo ver como é que o Xandão se sente sendo observado. Vamo ver. Ryan, wait. Que merda assim que tá vendo. CIRURUGIA DE AUMENTO DE AUMENTO DE AUTURA. CIRURUGIA DE AUMENTO DE AUMENTO DE AUTURA. Achei que o cara tinha, pôrra... 1,50. Vai. Nem sabia que tinha essa, velho. Cara, isso é ridículo, irmão. O cara ainda por cima... Qual que é o significado disso? Tem que ser muito retardado. Pra achar que você vai fazer uma merda dessa, irmão. Para de ser burro, cara. Não. Tu manda a tua live e não sai da live do Xandão. Não consegue contar. Ah, mano. A galera faz isso, velho. Ele deixa, velho. De boa. Treta, mano. Você sabe quando fizer isso. Pode, pode. Se tu fizer isso, tu bate seu recorde. Hã? Será que se tu fizer isso, tu bate seu recorde? Acho que não. Porque, ó... Se eu tivesse na live do Xandão, aparecesse um cara mandando um link na live dele, não ia clicar não. Eu ia falar antes. Mas é que não tem PC só igual você na live do Xandão. É, tem gente mais retardada, é, irmão. Deixa eu ver. 80 de que, hein? Mas, cara, você é idiota, cara. Será que você não entendeu ainda a dinâmica da vida? Mano, o cara, o cara, ele quer perder 500 mil reais. Ô, pior que na hora que eu mandei o negócio, apareceu um bagulho na live dele e clim, eu falei... Que? Não. Fiquei em choque aqui. Eu falei, não. Eu mandei o link da minha live pro Xandão, velho. Eu sou retardado. Bora... Que merda é essa? Que merda é essa, velho? É, garra aí. Ranger. E aí, se a gente troca uma forma aí no Twitter. Eita. Pera aí. Isso aqui eu quero ver. Treta no cenário do League of Legends. Abre aspas. Donações. Lê você, Mayrin. Abre aspas. Donações. Não há pactos entre leões e homens. Ah, pera aí, pô. Nove minutos dessa merda. Não vem nove minutos, não. De... Na live, sim, não. Nove minutos, não. Tem que ser um bagulho mais... Sabe o que? Sabe o que? Sua webcam. Eu não tenho, não. Não tem graça fazer live de react se você trouxe um webcam, pô. É verdade. Mostra a tua aí, vamo. É, meu jeito que tá fazendo live não sou eu, não. Quero ver um negócio legal. Deixa eu ver se eu consigo, né, fazer live aí. Ah, certo. Baixou, né? Eu tenho um OBS. Eu tenho um OBS. Então pronto, você não pode sair. Ah, tá. É fácil o que eu pensava. É muito fácil. Mexer no OBS é fácil. Vai ter que ter um joguinho legal pra jogar, que eu vou começar gravando vídeos editando... League of Legends, velho. É o melhor jogo pra gente jogar. A gente até é bom no jogo. Ah, mas tem que ser... Tem que ser jogos variados também. Ficar só num joguinho só. É, LoL, Five Night... Ó, vamo jogar LoL, Five Night... Minecraft... Ó, vamo jogar LoL, Five Night, Minecraft... Ó, vamo jogar LoL, Five Night, Minecraft... Ó, vamo jogar Mine, velho? Vamo jogar Bad of? The Forest... A Bad? Pode ser. É, o Servidor Fun. Vai ser ou não? É... Não. Se não me engano, parou de funcionar, servidor. É verdade. É difícil. E o SkyCraft também. E servidor que a gente joga tudinho, tá parando de funcionar. Joga o que? Modpack? Sei lá, né? Survival no mundo normal. Mas o problema é que eu não gosto da universidade atual. Eu sei que eu fui abrir pra jogar um Batata quente. Deixa eu ver, irmão. O SkyCraft voltando às origens. Jogando Minecraft. Ahn... Que que a gente pode jogar? Não sei que que a gente pode jogar. É jogar LoL. Ah, ó. Tem LoL, The Forest, Five Night... Ah, ele podia ser a The Forest de novo, velho. Ah, o Mendigão já gravou os vídeos. Eu quero ver ele editando e postando. O Mendigão não vai editar aí nunca. Vai fazer um ano que ele... Que a gente gravou aquela merda. Ah, não. Eu vou pedir pra ele passar pra mim as gravações, então. Que eu edit. Então, pronto. Você edit e posta, velho. Que vai fazer um ano e ele não posta essa merda. É, a gente faz um... É, tem peça que nem eu. Aí a gente faz um vídeo reagindo, velho. Aí a gente jogando. Não, sem edição mesmo. Fala Mendigão, passa. Aí a gente vai fazer... Eu vou fazer... Eu vou... A live... Fazer... Reagindo. Aí a gente jogando e faz. A live de estacionamento. Da minha pica, não sei o... Eu vou estacionar, Valadão. Minha chibata na sua bunda. Cara chato. Não sei com essas manias. Pior que eu comecei com essa merda. Live de estacionamento. Na live da live. Toda live que tiver, tem que perguntar se é de estacionamento. Imagina, realmente é. Tem nem graça essa merda. Eu comecei essa bosta. Você ri de essas merda. Você ri todas as merda que eu falo. Você ri, velho. É complicado. É bom, é bom, né? Tá chovendo ainda? Eu paro. Porque eu tô vendo a luzinha. Minha abrima já tá fechada. Tô medo de parar não. Tá nublado. Ah, parou. Tá cinza aqui. Parou de chover. Tá nublado, mas parou de chover. Não, aqui também. Deixa eu ver o que eu faço agora. Eu não sei o que eu faço. A live tá parada aqui. Eu só tô falando merda. Sim. Mas se bem que tem ninguém vendo, não. Que se doido. Deixa eu ver. Tem quantas pessoas vendo? Duas. Eu. Eu e tu. Deixa eu ver. Ahn. Só tum, 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 tum. Eu creio que o senhor baixe a GTA. Mas o senhor não vai baixar a GTA. Então... GTA pesa, pô. Eu não tenho... Eu tenho 15 gigas livres, Tiago. Quanto que pesa a GTA? Quanto que pesa a GTA? Ai ai. Eu não tenho 3 livres. Deixa eu ver aqui. Ok. Eu vou te mandar, mano. Mano. É... Bora... Jogar momo.io, velho. Senão mais é que a gente tá mandando. Oxe, bora? Bora, momo.io, então. Eita, net boa. Pelo menos ao contrário. A antena tá uma merda. Não, é. Realmente o jogo ainda existe. Existe? Nunca vai deixar existir. Ah, tem novas cores. Ah, pô. Meu dedo. Ah, pra merda de sempre, velho. Preto, obviamente. Pra merda. E eu... Eu vou mudar dessa vez, você sai. Qual servidor tipi? Servidor... É... 39... 1... 0. 39... 2... 1... 2... 0. Não, peraí. Não, não tem como ser o link da minha live toda. É, não tem. É, não tem. É, não tem. 1, 2.0. Mas 0, 1 ou é 1? 39, 2.1, 2.0. Oxe, calma. Deixa eu deitar aqui outra. Aqui, ó. Deixa eu mandar pra atua aqui, ó. Ah, mano. Que merda, velho. Erro da região, sei o que. Desconectado. Hello, Ed. Vai. Ô, Momo. Facilite pro lado do papai. Ai, meu Deus do céu. Mas que inferno. Pera. Sai, sai. Tem horroroso entrada de novo. Puxi. Que foi, mano? Pronto, Valadão. Agora é 39. Peraí. Engula essa merda aqui que eu lhe mandei. Ah, já tô nele. Exatamente que eu estou. Deixa eu cair. Titi Craft. Pronto. Entrei. Tô aqui. Ah, meu bodeca é marrom, velho. Era pra ser preto. Ah, mano. É difícil. Já tá aqui. Agora já foi, né? Eita, meu Deus do lobo. Tá lá onde, Titi? Tô no lugar aqui, velho. Sim. Como é que... Ai, meu Deus. Aqui. Titi Craft Bond. Titi Criar. Ele tenta entrar no negócio do Titi aí. É um grupo aí, ó. Titi. Na tribo. Um bagulho nome horrível, velho. Tribo. Vá lá de cac... Vai te lascar que nome de merda. Não, só é... É porque ele tem que botar Valadão. Só que voado com o tio não saiu. Vai com... Aí... Ficou Valado. Valado. KKKKK. Eu tô aí, ó. Cê já tá vendo o mapa. As armas que tem, hein? Ah, tem... Eu vou pegar aqui o... Graveto. Tá vendo o mapa aí, doutor, já. Cê tá vendo o mapa, doutor, já. Ah, sim. Eu vou pegar aqui da mineradinha, acho. Ai, meu Deus. Tão safado. O Clovis. Vem cá, Clovis. Ah, não. Um back-love-me aqui, Clovis. Eu tô lendo bem, hein? Ai, palavra. Sai da minha. Arrombado. Tá, Titi. Eu vou terminar... Vou chegar aqui no nível 10, eu acho. Eu tô indo aí. Você saia de perto, rapaz. Saia de... 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 Eu peguei o arco. Eu peguei o arco. Ai, mas tá travando essa merda. Eu me sinto uma criança jogando isso aqui. Depois eu tenho que fazer esse catavento aqui. Catavento é da hora. Ih, pedra. Não, não. Gostei, não. Eu paro quando pegar... Quinhentas madeirinha. Oh, biscoito. 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 Se alguém tá assistindo aí, é paludista, é biscoito. Né, bolacha não. Bolacha tá pra dar cara. Saia! Que invadir as áreas do TitiCraft também, hein? Rally. Quero você aqui não. Caraca, meu. Eu tava... Triturando o cara ali com o Mark Flash. Vem lá logo pra cá, velho. É, teve que sair pra ter retirada. Eita, tem um rio. Esqueci que o jogo tem um rio. É o rio nilo. É o rio nilo. Vou bater até pegar quatro. Olha... Se você não me ama, então não me diga. Não tem o que me fazer, não queres? Vou botar uma musiquinha aqui, velho. Meu irmão! Saia daqui! Eita, esse cara tá mais forte que eu, meu Deus! 3DT. Eu sou leigo, velho. Tá difícil. Meu boneco é lento, meu Deus do céu. Calma aí, vou botar uma musiquinha. Tá precisando uma musiquinha isso aqui, ó. Vou dar uma... Vai botar qual? Qual a música? Aquela lá do... é, é, é... Pronto. Agora sim. Ah, morri, véi. Vai pra lá. Tá pagando safada. Pronto, agora eu sou preto. Ah, mano, esse moleque nao... Meu irmão, a galera tá tentando me cacetar aqui, falando... Ai, o lobo me pega! Ai, baladão! Ai, baladão! O baladão, meu Deus, morri! Opa! Opa! Obrigado. Te lasca, boizão, vai me matar não, amigo. Vem, vem aqui, cê vai ver... Todo mundo usa o graveto, né, velho? Erro meta. Olha! Que susto, velho! Vai te descer uma porrada, mano! Tá doido, velho? Tá apertando só no perigo, falando... Não tem pedra nenhuma, assim, na pedra. Puxou a loja, assim. Olhado. Pai, baladão! Uma merda que a tromba... Ah, é tudo, já! Olha! Olha! É impotente! Pega essa musiquinha brava, velho. Olha que lasca, pitão! Tava na balada, curtindo na direção. Uma gata dançando, chamando muita atenção. Ela era muito boa. Estilo, mulherão, mundão, mundão, mundão. Era todaão! Na live, velho! Fiz otário, velho! É, a música é no teu PC? É! Tem que ver a live, velho! Vou ver! Ué, 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 eu te levo pro motel Ué, 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 eu te levo pro motel Raciosa Maravilhosa Por que eu to cantando essa merda velho? AH MÁ NÃO! AH MÃO DEUS! A MÃO DO VILADOR DE USE CARO! Me mataram velho! Eu fui procurar pedra, gente Eu não aguento mais! Ah, vou ficar aqui agora, se tem pedra aqui aí não tem Pelo menos o banco eu reseto minha arma, não queria ficar com a espada não, não dei ideia Caraca velho, o bagulho demora 30 anos pra dar um tiro Você é a Catarina do long velho Nossa, ruim de mira velho Vai começar o dano Oh, gostei dessas faquinhas velho, que da hora Mas vale a pena Não dá dano! O que meu filho? Ai meu Deus, é... Que isso? Não dá dano! Você tá retardado, é meu irmão? O que tá acontecendo com você? Esse tipo é a música no boss por gentileza Você quer ouvir? Não, eu não quero mais ouvir Eu tô de fone no... se eu ficar vendo muito tempo machucando Quem? Ah, entendi Ah, calma aí velho Tô culpado Sai daqui, boi de merda Otário Não, não tá brincando Deixa eu tirar então Já que você não quer ouvir a música Pera aí Nossa Fica muito... Silêncio Bota a tua música no boss aí Eu tô culpado Ah não Por favor, me mata não velho Eu te levo pro motel Você tá isso Ai meu Deus, tudo sendo cacetado? Normal Estou mal Otário Lobo, otário Lobo, 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 droga, trouxa O que você tá xingando Igor, rapai? Eu estou Coitado Igor Vamos quase morrer de diabetes Isso aí vai ficar enchendo ele Não, pare, Thiago De bater na sua própria construção Você pare, viu Safado Não, não, venha não Toma paz Achei que ele ia continuar Os ataques Eu sou muito leproso botando negócio pra isso Tá muito baixinho o bote pra mim O cara vai morrer pra Igor ali Ah, tu, velho Ah, tu tá aqui? Sou eu, esse preto aqui, meu Meu Deus, me ajude Ah, tá merda Aqui tem armadilha, meu Traz os caras pra cá Você vai morrer Um otário aqui, ó O cara ficou em choque comigo Ele vai vir em mim Isso, só botar o cara Otário, lobo, lixo Mata o lobo ali de ti Que eu não dou dano ainda Então, peraí Matei Tava na balada Curtindo Tinha um otário me seguindo Ficou preso, não foi? Touro otário Otário aí, tá indo aí Cuidado aí Eu tô vendo, Zeus Pode ficar com a oferenda aí, Zeus Pode ficar Na paz Na paz, irmão Na paz Caraca, velho Arbusto vermelho Eu queria andar Lascar arbusto vermelho Irmão Eu só quero ficar sozinho Sem ninguém Tenta me matar, velho Irmão, matei um cara aqui Porque eu sou safado Meu Deus aqui, meu Deus Eu quero haver Eu tô inocentizinho pra mim Aqui, velho Irmão, Zeus Tá quebrando tudo aqui, Titi Arrumbado, meu irmão Ele quebrou meus cataventos Ele tá quebrando ainda Ele tá fazendo isso agora Ah, deixa O brigo vai contestar esse arrombado Ele tá muito mais forte Deixa eu pegar Eu tô batendo nele aqui Mas como? Vou pegar meu nível 8 aqui Pra ver se Porque nível 8 eu já fico mais forte Vou dar um up na minha arma Que puto, velho Ai, que Agora eu tenho Um arco melhor Eu tenho 1900 de dinheiro Eu tenho algum chapéu, velho Eu tenho não Dá pra comprar qual chapéu Pra esse meu dinheiro? Tô enchei do zero de porrada aqui Mas tá tudo que isso Eu acho que é um lugar muito bom Esse lugar é muito bom Chapéu de minerado é quanto? 5k Eu quero 5k Agora é só sair vazado Corri Coisa de pedra Dani, você achou um lugar muito pica Qual lugar muito pica? Um lugar Nossa Realmente é tão pica, velho Caraca, achei um lugar melhor Eu tô num ponto estratégico aqui Venha, venha Você safado Venha Venha cá Olha eu aqui Duvido Ah não Um macaco, velho Mano, a moral Eu vim ser perturbado por um macaco Saia Luffy Tô indo aí onde tu tá Foi um boi Um gado E se tu tá agora? É Chegou um cara aqui Quase Tentando me matar Eu acho Tu quer, Eton Te lasca, Eton Vem como tome lobo trouxa Tô chegando aí Ó a vaca, Theo Tô chegando perto de um otário Ó ele aí, o otário Ó o otário O master Chegando ali também Tô entulando Tem comida, velho Gente, porrada Tá de catarina também Tem com as faquinhas É, só catarina Que mais dessa Uh, xiii A sarabatanza Oxi Dá um daninho gostoso Mas demora muito pra tirar Tô percebendo É uma arminha Daora Deixa eu botar isso aqui Aqui Não, tá gostosão Não Aqui não quer ir Ah, tá aqui Preciso de mais Mais perto Bota em loop Ou é o válido Em novo? Em loop Bota em loop É repeat No modelo Você bota Mais repeat Ó quanto catavento Pronto Pronto Já tô com a máxima Quantidade de catavento Fazer agora um canhão É quanto Pedra 150 Pedra Que susto, velho Morre 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 Otário Próxima vez Vou botar o meu boneco branco Que é a cor do açúcar Pra ver se ele vem Vou botar uma torreta aqui Puta uma torreta Nossa, é muita coisa É nada Vou botar mais Vou botar mais Vou botar aqui Vou botar aqui Até com 180 pedras Como é que o negócio de chapéu, né? É da hora Deixa eu ver aqui Pá logo um aqui Deixa eu ver aqui Quanto catavento é chapéu Eu quero o de minerador Que dá dinheiro Mais 5k 5k, meu Deus Vai demorar Vai de boa Nota 2k pra mim Só 1h tá dançando Chamando Muita rota Só Que ok A gente fala Não pede Tu é 5k Deixa eu botar um desse aqui Já botei o máximo de armadilhas Que tem Agora eu vou fazer um canhão Dá pra botar 2 Deixa eu ver Quando eu tiver com 300 pedras Agora eu paro Lugar pra Marfarma Duas pedras juntas Isso aqui é bom pra farmar Mas É a melhor árvore Isso aqui Mas tá de boa Minha arma bate muito rápido Eu nem napa Não Agora napa não Mas eu bate muito rápido Napa no lugar Lugar que tiver É dentro Aquele ali não para É uma máquina Só o canhão Só o canhão aqui Falta 50 pedras Eu vou sair por aí Duas pedras juntas Que eu tô precisando de pedra Já deu 300 pedras agora Tu tá com que arma? Tô com a mesma que a tu Oxi Essa arma bate rápido Não precisa de tanta não Ah meu sei Mas é ruim Oxi Pra mim tá suficiente Eu vou ver que tem pedra de arbusto Não é Eu queria Mas dá pra dar Aham Igor Não é mais um machão Não é? Aham Morreu Estou de volta Tá O que mais que eu faço? Deixa eu ver Fazer Deixa eu ver Cinco Quinze Tacar bexiga Fazer um monte Deve botar mais Um inimigo Quinhentas pedras Eu paro Tá com o máximo Toma 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 Na 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 Ah minha maquinha Minha espadinha Ficou de ouro Já Já? Uhum Qual a tua idade aí No negócio Tem isso? Tem isso? Então no próximo Minha já fica de ouro Ah tá Quinze Tá pegando pedra Mas não é com a idade Que pega ouro não É Você tem que bater Mil vezes Se não me dá Não Mago é assim Hum Nananananana 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 Isso que comédia, velho. Vai, vai, mata, mata, mata. Quebre ele no cacete. Miserável esse cara. Ele tá achando que é engraçadão, velho. Você é portão. Engraçadão, ele. Engraçado, né? Ele acho que pode chegar aqui e... Aí. E a gente seria amigável com ele. Fui muito amigável com ele. Ô, 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 tu. Você tá achando que você é quem? Ai, eu não sou amigável não, rapaz. Olha de novo aqui, mano. Ele é safado, velho. Ele não para, mano. Ai, tu matou com o otário. Ele não para, velho. Essa galera é muito folgada, mano. Vou botar Windmill aqui no território. O cara tá botando Windmill no território da gente, titi. Eu tô vendo. Eu mesmo vou comprar o chupar de minerador aqui. Equipar. Pronto. Você tá achando que você é quem? Mostrei quem é quem manda aqui em bad style. Aham, uma pedroga de ouro. Que delícia. Eita, valadão. O cara fortão. Corre. Que cara fortão. Corre daí, meu filho. O cara tá com a espada de rubi. Eu quero bem desse cara, velho. Eu quero matar ele. Ele não para de curar, velho. Ele tem muita comida. O cara vem literalmente se invocando os bagulhos dele aqui. Que cara otário. O cara gosta da alboga. Eu matei. O cara tem um matelo de ouro. Ah, tem uma prostituta aqui. Tt. O cara tem uma espada vermelha ali, velho. Achei. Ele também tá atacando. Ele tá batendo em mim. Eita, ele correu em mim. Eu meti o pé. Matei Igor. O cara tem um portal aqui. Vou quebrar. É, tem um portal que te teleporta pro lugar aleatório do mapa. Vou quebrar. Quebrei. Procure uma pedra de ouro, tt. Fazer uma base perto lá. Tô vendo uma base de um dos idiotas aqui. Deixa eu logar simpático aqui. Aham, o boi de cinza. Pois é, irei lhe matar. O meu boneco batendo muito no boi. Toma, 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 toma. Quebraram o meu regime dos meus edemuninhos? Acho que eu não tô ganhando mais dinheiro. Achei uma pedra de ouro aqui, vado. Ah, boa. Eu tô batendo numa pedra de uma árvore aqui que tem perto. Matei um boi. E quebraram todos os meus cataventos, eu tô fazendo mais. Quebraram meus cataventos todo dia também. Tô botando tudo aqui de novo. Eu tenho muitos recursos, velho. Ah, mano, um otário, velho. Pelo amor de Deus, deixa eu acampar aqui, velho. Não, não, por favor, não. Um otário, achei que ele iria tentar coisas porque eu sou riquinho. Eu sou bonito, sou gostoso, jogo o bom ali. Tô chegando. Saca. Eita, um otário com a espada com a Big Bertha. Putz grila, velho. Não é possível. Que foi? Não caiu, velho. É o que bem. É, mas relaxa que eu cheguei onde tu tava. Então quando tu voltar, tu já vai saber onde está. E tu tá batendo aqui ainda. Pronto, tomo. Ah, não quebraram o meu redeeming. Que coisa boa, o cara só me expondo todo lá. Não quebrou minhas coisas. Não quebraram os meus. Não, naquela hora quebraram os meus também ali. Eu tive que refazer todos. Ah, não. Tá chegando uma galera aqui, Valão. Tem coisa de diamante essa galera safada. Não! Por favor, velho! Por favor! Tô vivo! Eu só quero chegar no nível 40. Difícil. Chegando agora legal. Eu também. Tô fazendo a base aqui. Sei nem tu tá, Valão. É que eu saí do negócio, né? Vem aí, Igor. Vem aí, Igor. Vem aí, Igor. Vem aí, Igor. Ahn? Tá gostando? Ahn? Tu saiu da tribo? Esse é o lugar legal? Ahnão, velho. Tem vídeo. Todos deviam estar treta já. Oh, um otário por enquanto. Vem aí, por trás que tem um macaquinho aqui quebrando tudo. Eu to vendo um... Um macaquinhos quebrando tudo aqui. Eu tô aqui, eu tô nené Não estou sendo Calma meu filho, só dá paz Aqui minha paz aqui, ó Tá vendo minha paz? Cara chato, Valadão, esses cara, velho Treta igual a homem mesmo Vai, sua arrombada Vai quebrar esse macaco na porrada comigo? Ah, eu tô indo Porque eu tô sem flecha, ele vai ficar correndo que nem um otário Tá bom, pode só, pode parar Ele correndo, eu tô armadilha Eu tô preso Ele não para não Ele voltou pra casa novo Meu irmão Seu macaquinho, o que você gosta tanto daqui, velho? É que não foi Vai, tu sem comida, merda Vai pra lá, macaco Tome aqui, vai, coma Ai meu Deus, um suíno Sai, suíno Eita, o cara da vara grande, Valadão, sai Putzira, e lá, velho Meninos, deixa em paz Esses meninos bujudos O suíno tá batendo no pacaco Os meninos bujudos não podem correr atrás da gente Os suíno batendo aqui Os meninos bujudos não podem correr atrás da gente, velho Que saco Mas o suíno tá me atirando em mim Ai meu Deus, agora eu ficar da vara grande também Que isso, velho O pai amado, me deixa em paz Eu quero chapéu roubado que eu fazia Depois do... Eu sei que eu fiz a... Fique invisível quando eu estiver em movimento Não posso comer Caraca, que roubado 20k Equipamento assassino Você consegue ficar invisível, velho Que roubado Nossa Não é o tanto que custa essa desgraça Ah, falta 10k só pra mim 10k não 11 Mas pra esse chapéu aqui não demora o tanto não Se nem o cara mais rico tem 13 É, vai demorar É só eu não morrer Mas cara, quando sai daqui, velho Ah, dance, você muda diária Eu já mudei Tem pedra junto com árvore aí, tp? Pedra não, mas tem árvore e comida aqui Eu vou ficar batendo aqui, que nem o retardado Eu tô indo aí então Tá leve que se dá, não tem ninguém vendo 10k Que susto, velho Já tem que enfiar a porrada Eu tô com arma de diamante Calma, se eu fizer e pegar esse daqui Eu sou demais Eu faço esse daqui É, agora eu posso formar madeira com pedra Ah, que safado, velho Que caiu? Ah, nem fundendo que caiu Não, levante Ah, que legal essa internetzinha Ah, o senhor tá falando comigo aqui A internetzinha boa da poxa aqui é a minha Que bom, né? Muita gente querendo ter internet da poxa também Falta 10k Vamos lá, toma, né? Vamos lá de novo Falta 10k, velho Só 10k Falta 9k Só 9k Tá só 9k Caraca, velho Vou ganhar mais de dinheiro Só só se liguei Tem uma vaca ali, isso não dá medo A vaja Não, cara Funcionar Você tá falando comigo Tu vai morrer pro boi Tá, poxa Que que foi? Houve um barulhão da tua casa Ah, tem um otário aqui, velho Corre Tá, muito forte, moleque Tô com arma de diamante A arma dele é ainda mais forte que a minha Uma primata aqui Falta 8k, velho Vai, boizão Tu não é o bom Tome comidinha Que boi burro da misera Mano, esse boi é uma anta Não, boi não Muito burro daí Como é que um animal É dois animais Tá disputando pra ver que é mais burro Eu e isso é uma merda aqui Mano Ele consegue ser mais idiota que eu, velho Ah, mentira Fique puto Amém Assim eu posso te bater É, não é? Eu sou tabaco Tá Peguei uma nível 19 Agora é só bate, 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 bate Ah, velho Fica pra você Dane-se que eu tô mais forte que você Eu não quero tretas Opa Olé Opa Gostou? Hã? Eu estou amando Eu adoro fazer o Xandou O Valadon caiu mesmo, velho Eu já voltei já Ah, tá Tá aqui, tô top em um gold Eu sou, faz tempo Jamais ficaria abaixo do Luffy Otário Falta só 5k, velho Ui Olá, duck Vai pra lá, duck 5k de gold Só, velho Só 5kzinha Pro papai Só 5k, velho 4k, salvadão Só 4k Eu tô ficando em choque Com esse pato correndo pra lá e pra cá Que não é um retardado, velho Estou ficando com medo Eu quero joia, ver essa joia, ver o meu corpo Cara, calma, quero dinheiro Eu não falo aqui Eu sou filho da puta Que tá cabrando aqui Minha maquineta Ai, mano Eu sou Não Não, não, não Desisto Eu sou muito cego Tá, mas onde tem? No gelo Morre esse pai Na hora que eu aceito, o grupo tu morre Complicado Mas não, mas não Para, mano O Luffy tá chegando perto de mim 3k Só 3k Ai, sobre esse 3k Só 3k Ai, meu Deus Oscilar E o cometa Ai, meu Deus Você tá trazendo Oscilar E o cometa Ai, meu Deus Inglês Inglês, não Haha Inglês Deixa eu ver Ai, ai Arvorezinhos Aqui, ó Que benção Duas árvores Quando eu falo Para baixo o tempo Que guerra O que, velho Chega no lugar da hora Aqui Chega no lugar da hora Bem aqui Não é que enganado Para de bater Boneco retardado Ai, que susto Eu já ia começar a correr Vem aí, Igor Vem aí, Igor Toma, Igor Caetada O que é isso? Você pegou no pau É o meu, né Eu posso Tá certo Guerra Guerra quer muito Entrar na tribo Não vai entrar Muita gente quer Mas ninguém vai entrar Não 18k Não vai entrar Sem manhã nenhum Começa a botar Deixa eu ver Se eu tô com os meus Quebraram os meus Por isso que eu tô ganhando Minheiro Não, otário Foi o que quebrou Pronto Pronto Falando em otário Chegou o Wakanda Agora Vai pra lá Wakanda vai matar Caraca O buu não toma dano Vai correr de Wakanda Eu sou horrível De pvp nesse jogo Por que tem dois buu Atrás de mim Não Sai O Wakanda morreu Muito burro Então, velho Achei o gabasso Aqui, mano Eu matei o Wakanda Aqui, de T Vamos voltar pra cá Boa Acho que a única coisa Boa que teria É que aí Poderia ter gold Aqui tem duas Duas árvores e uma pedra E dá pra bater nos três Ao mesmo tempo Interessante Vai, vem mais Coisa Vai, vem mais Xperia Estralei o pescoço Só 300 de gold 200 Vai 200 Vai 100 Aê 20k Valadão Comprei o chapéu Do assassino Caraca Tô bolado Eita Valadão Que agora Tô bolado Minha espada Também tá vermelha Só a Catarina Agora Ó a Catarina É É Touro O que você pode fazer a respeito Hã? Não pode fazer nada Não pode fazer nada Olha Tá vendo? Faz nada a respeito Pode fazer nada Faz o que? Foi tu que botou essa musiquinha aí, Valadão? Não Eu tô ouvindo alguma música De algum lugar Acho que tem um otário aqui Que merda de música Essa que eu tô ouvindo É do bote que eu tô ouvindo a música Foi tu que botou É a merda É o One Piece Vai te lascar, Valadão Não tem porra nenhuma não, Thiago Tá aparecendo aqui o bote Que tu botou, véi Hã? Eu nem gosto dessa música Eu não gosto É, eles vão morrer Ah, véi Por que você que botou essa desgraça no bote? Também queria saber Buscar merda Ah, botei o El, El, El Que deve pro motel Tá ali Eu achei batrão, cara Aqui, ó Eu achei batrão Eu achei batrão Eduard Eu me mate, por favor, Eduard Qualquer coisa eu Qualquer coisa eu Corro e fico invisível, véi Por que eu não posso comer essa merda? Para aí, véi Deixa eu ler com o meu chapéu direito aqui Fique invisível quando não estiver em movimento Não posso comer Velocidade aumentada Ai, meu Deus Me ajuda, Titi Eu tô com uma vara aqui Eu tô batendo no cara Ai, meu Deus Eu vou tentar ir aí Deixa eu só trocar de novo de chapéu Quando eu tô com chapéu de assassino Eu não posso comer Só morri De novo Morreu? Ah, velho Esse filho da Como é que ele vê o Negócio Eu tô na puta que pariu Morri também Morri também E não quero mais jogar Vamos jogar o Wooper.io agora, véi Qual? Aquele dos bichinhos É, o Wooper Não lembro qual é esse não Sem sair Sem sair Desse que não foi possível recarregar esse site Como? Ele diz que é Wooper.io Eu não lembro desse nome, não Acho que é Apareceu um hambúrguer aqui Mano Eu não me lembro desse nome, Titi Acho que tu se enganou de nome A última vez que eu Calma aí A última vez que eu estava enganado Foi quando eu pensei em estar enganado E ano passado também Quando eu fiz um negócio Que você sabe Que eu não vou falar lá Ah, vou sim Não pega essa pergunta Deixa eu ver Aqui Bom, os 23 melhores jogos E eu Deixa eu ver se eu acho o nome aqui Aqui é MOP Ah, e eu falei? Eu estava ali testando E você falhou no teste Não, não acertei Não Mano, o teste que eu estou falando não é acertar não É ser tabacudo e você Não, você repassou Tá, Titi Qual é o servidor? Brasil 2? Sei lá, velho Ela é que mostra Foi o Brasil 2 aí, Titi Ela é que mostra essa merda É ali em cima Tem Game Mod Que é Free For All E tem ali Que é o Brasil Aí em cima Pra mim tem isso não Tem só o nome aqui Ah, ali tem o nome Em cima do nome tem um bagulho Que é o modo de jogo Bota Free For All Em cima do modo de jogo Tem outra tabelinha Que é os servidores Não tá aparecendo Só tá aparecendo o Dallas Ah, mas se eu clicar aqui É, se eu clicar Não dá em nada Deixa eu tentar recarregar a página Então eu vou pra Dallas aí Qual é o Dallas que tu tá? Calma Recarreguei a página Agora eu tô em Miami 2 Puta que paz Ah, dá pra Mudar agora Dá pra mudar agora Brasil, né? Brasil 2 Brasil 2 Brasil 2 não Vai pro Brasil 1 Tem menos jogador Brasil 1 Beleza Pique Crest Não, não, não Engraçado que a live Tá num bagulho de comédia A comédia aqui Eu sou um rato Deixa eu ativar logo O adblock Tá uma merda isso aqui Eu vou começar sendo rato Um camarão Um rato do deserto Um esquilo, acho Isso aqui Uma merda Eu vou ser um camarão Que camarão é gostoso Embaixada de camarão fritinho Embarcada de camarão fritinho Mas tem um otário que tá bem grande aí, né? Eu não entendi o que o W do camarão faz Ah, ele tá na água Acho que é isso Ah, ele tá na água, velho Que da hora, da hora Não é nem aconteceu Carrega, jogo de merda Sai, seu caracol, otário Ô, na moral Que música merda do caramba Viu, mano Muda aí, essa bosta Ah, não tô nem ouvindo, velho A bosta tá mutado esse tempo todo Mutaram o rap do cara de One Piece, velho Eu não gosto de rap Eu não gosto desse tipo de rap De anime Muito menos de One Piece, velho Parou essa merda Bota agora de novo aí Ou bota a música do Xandão lá Eu não tinha botado essa música não, velho Acho que... Agora eu posso virar... Uma truta Um coelho Uma merda Outra merda E um chuca Eu vou ser um coelho Saca Agora eu sou um coelho O que o coelho faz? Ah, ele cava buracos Gostei Gostei Pronto E agora eu vou... Uma pedra roxa O Brasil todo dança Que desgraça, velho O meu mundo é quando fica parado Que raiva Que bicho tu é agora, TT Sou um coelho Não dá no camarão Sim, eu evoluí, né? E aí tu vira camarão e vai pra coelho Agora eu posso evoluir para uma topeira Uma galinha Um suricato Um caranguejo Um pinguim E um lagarto Eu acho que não tem graça, velho Com pouca gente Pinguim são da hora Com pouca gente não tem ninguém, velho Mas é muito grande Eu posso comer neve Por mim ia pro Brasil 1 Não, eu já estou aqui E já estou evoluindo Para, velho Para, velho Fica quieto Pinguim, idiota Eu gosto de ficar chupando pedra roxa Falando em pedra roxa Com vontade de tomar o açaí Vou tomar, velho Como é que está frio, mano Eu vou tomar também Eu estou viciado a açaí Esse bichinho aqui é veloz Eu estou viciado a açaí, velho Eu estou comendo merda aqui Não, estava derrubando não No jogo, pô Não posso comer essa merda Não posso comer outros Caraca, esse bicho não pode comer nada também Agora eu posso virar uma foca Um porco Um sei o que Um tatu Um jacaré E um cacá Por que é um cacá, pô? Vira um jacaré O jacaré é boladão, pô Ó Vira um jacaré Olha que lindo, cara O jacaré pode... O jacaré come alga É o primeiro, meu Não tem nada para comer aqui, velho O jacaré come alga Uxi, eu vou chupar a pedra Meia hora não apareceu Deixa eu ver se dá para comer os ovodos e as galinhas Não dá, velho Tô chupando pedra roxa Tô chupando pedra roxa Tô chupando pedra roxa agora Amém, filho Ah, esse é um jacaré não É um cavalo marinho, velho Eu sou burro, pô Só ficar aqui em volta dessa arvorezinha É que eu não li o nome não Só li a imagem e me falei jacaré Cavalo marinho é esse que é verde Aí, agora eu posso virar um flamingo Uma lula Uma merda aqui Uma gazela Ai meu Deus, eu tô atacado Um viado Ai não E uma merda É brincadeira Eu vou virar um flamingo Que... Um flaminguinho rosa assim é da hora, velho Cadê? Tá bom, pô Se eu apertar W Que isso? Eu aperto W Eu me abro, velho Não gostei não Ai meu Deus Valadão Um bicho tenta me colir aqui Meu Deus Aqui também Me atacaram Ele veio chupar minha pedra roxa Que arrombado, mano Agora eu sou um ovo O meu ovo E eu vou virar um pássaro Aí, vou chupar pedras roxas de novo Coisa boa Ah, é assim que se voa Uh, interessante Eu tô chupando de novo pedra roxa Pássaro gordo esse Eu tô aqui chupando minha pedra roxa Posso comer isso? Não, não pode Não pode Eu tô só chupando a minha pedra roxa aqui Se passar também não voa quase nada, né, velho O pássaro mais broxa que eu já vi O pássaro não, pô Tá, posso virar agora um água viva Um hamster Raposa 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 no deserto E... Raposa ártica Vários tipos de raposa e água viva Ô, se eu virar um pavão eu posso me abrir, velho? Não, vou virar uma água viva A água viva é mais da hora Ô... Se eu virar uma água viva Ah, no espaço eu dou um dash Tô chupando minha pedra roxa aqui Tô chupando pedra roxa Então eu vou chupar pedra roxa Negócio de chupar, né, Terno? Pedra roxa sim, eu adoro E pepeca também Virei o lagarto voador E foi Caraca, velho Pedra roxa está derretendo na minha boca A boca de Tota É bem engraçado assim não, hein, tota Nome merda do caramba Aê Posso virar agora uma tartaruga Uma zebra Um burro, uma arara Um javali E um búfalo Eu vou virar uma tartaruga E vou ficar longe de cânudos Aê, agora eu posso comer estrelas do mar E algas grandes também Mas a água grande eu poderia comer uma água viva Posso comer essas ostras? Não, não posso Ostras não, ostras, sei lá como é dessas Algas pequenas Pedra roxa Aê Tome da pedra roxa Vai chupando pedra roxa Tome da pedra roxa Evoluindo Agora eu posso virar uma arraia Uma girafa, uma cobra Um camelo Uma coruja Bafo Eu vou virar um camelo E baladão Olha só Agora eu sou um animal de verdade Agora eu sou um camelo Mentira Baladão A habilidade do cúmulo é cuspir nos outros Cara Que animal Que animal maravilhoso Eu não posso comer pimenta Acho que merda Eu posso comer cocô Que massa Camelo pode comer cocô Saia Bota carlinho Para eu querer No meu corpinho Pedra roxa Para chupar Era toda Não Não Ah velho Aqui Outra pedra roxa Para chupar Aí Valadão Agora eu posso virar um tucano Um Um Baiacu Cobra Chita Nossa Valadão Agora eu virei o maior inimigo do mendigão Gorila Que habilidade do gorila Deixa eu ver Ah Eu jogo banana Que merda Aí eu posso comer cogumelo Caraca Já vou evoluir Só um king kong Evoluindo Deixa eu ver Um urso Um tigre Pelicano Golfinho Hiena Urso gabi Olha que onda Posso virar um urso gabi Tua irmã mano Como assim Apareceu aqui Gabi bear Vou ser um golfinho Que o golfinho é um animal arrombado Ah não Isso é um peixe de espada Ia errado Trava meu jogo Voltou Olha o macaco Olha o macaco Deixa eu ver Que isso A habilidade do peixe de espada É que ele fica puto Que massa Virou uma tartaruga Viu Isso aí eu virei Um bicho otário Você nunca vai me pegar Seu comédia Peixe de espada é roubado Ele só corre Lasca o pé E pronto Pai Velocidade dessa merda Mano Que broken Eu sou do cartaruga Me dei plástico Mano Minha espada é muito broken Meu Deus Por que tem peras na água Tem pera na água Tá bom Porque cresce Quem nunca viu Uma pera Do meio do centro É o pior que eu odeio pera Eu acho o gosto de pera horrível A habilidade do peixe de espada Ele fica puto Que massa Evolui Vai Não quero mais ser peixe de espada Evolua Lama de Deus Vai Não quer evoluir Aê Posso virar um polvo Um crocodilo Um crocodilo Um leão Falcão Um Urubu Eu acho que é Um urso polar Virar o Simba Rau rau Caraca ele grita Que bosta Eu sou o leão que chupa pedra roxa Eu nunca cheguei no nível de virar um dragão Eu nunca cheguei no nível de virar um dragão Quando eu virar a oia Quero ver que vai parar o dragão Eu acho que a gente vai ficar só para avesse Mas aqui é o que vai ser o sino a ver O que vai ser o no nível de virar um dragão Primeiro Agora vai ser o no nível de virar um dragão Para avesse Que pode parecer aqui ouro No nível de virar um dragão O que é isso? Eu sou o leão que come cogumelos. Diz que eu posso comer o osso. Não, não posso. Ele é um bosta. Isso, chupa pedra roxa. A diversão do meu dia é chupa pedra roxa. Pega a defamação máxima e me atrai do KKGD. O que é o KKGD? Eu sou um leão. Agora que eu reparei, eu sou um leão e estou com a camisa do esporte. Pega a visão. Tá difícil. Vai, leão. Eu já estou cansado com essa pedra roxa que está desmanchando a minha boca. A pedra roxa acabou e eu não me transformei. Desmanchou na minha boca. Vai, cogumelo. Aí. Agora eu posso virar um rinoceronte. Bafo. Rino. Águia. Águia careca? Águia careca. Tubarão. Vou virar um animal que não existe. Tubarão. Posso comer essas conchas já? Ai, eu posso. Mas eu vou chupar a pedra roxa. Para, véi. Jogo de merda. Ah. As peras marinhas sendo devoradas. Bife. Mano, meu tubo. Eu sou enorme tubarão. O grande tubarão persegue sua presa. Eu sou o fish. Já vou evoluir de tubarão para outra coisa. Agora eu posso. Um. Vou passar uma orca. Um hipopótamo. Cobra. Dragão de Komodo. E tigres. Dessentos e sabre. Virou uma orca. Eu sou a última fase de inimigos do mendigão. A baleia, ó. Caraca, véi. Ela faz onda já. Que merda. Ela não é tão roubada quanto na vida real. A orca podia ser roubada como na vida real, velho. Mas ela só dá jatada mesmo. Pronto. A brinda dela no jogo é dá jatada. Que merda. Isso. Que isso. É um atalho, não? DJ Rodrigo Campos. É uma porrada. Que isso. Uma bola branca. Sai com a chica KGD. Ah, mas ele não estou faltando esses bicicletes pra enfrentar KKGD. Ele tá de quê? Não sei, velho. Tô procurando aqui a origem. Ah, acho que é só um vulcão e a erupção. O cara é tão bom que ele deixou de ser um bicho. Não, na KKGD não. Eu estou chupando pedras roxas. Você não para de chupar, né? Pedras roxas, não. Não para. E você não para de chupar pica. Não estou dando opinião sobre isso, não. Não tem como parar de algo que eu nunca fiz. Ai, meu Deus. Estou sendo atacado por abelhas. Estou sendo atacado por abelhas. Otárias. Nunca vão me pegar. Eu sou o poderoso rinoceronte. Tu é bapho, é? Eu sou. Eu vou aqui, ó. Não é que bapho não é poderoso, não. Bapho é fraco. Bapho seria hipopótamo. Eu estou nem perto de ir pra enfrentar KKGD ainda, não. É só o cu de bapho. O que é isso, mano? Não sei o que você fala. São três e meia já, velho. É tarde. Está passando rápido. KKGD está enorme, velho. Está giga. Moleque. Para. Eu não acho que tenha como evoluir mais do que um certo limite. Eu acho que dragão, se não é o bicho máximo. Acho que o limite é o dragão ou alguma coisa assim. Eu quero ver se eu vira um bicho lendário igual o dragão. Eu sou o mais forte bicho da atualidade. Terminei de chupar essa pedra roxa. Saia! Outra pedra roxa. Evoluir de baleia-orca é difícil, velho. É muito respeito que precisa, mano. É de rinoceronte também. Rinoceronte evolui rápido, velho. Que rinoceronte é outra opção aí. Eu peguei outra opção. Evolui até rápido, mas orca está demorando muito. Que isso? Um cadáver? Eu acho mais rápido evoluir quando você está na água. Normal, né, velho? Na natureza tem umas pedra roxa que o animal encosta e fica automaticamente alimentado. Ele também evolui, né? Ele ganha água. Eu acho que as pedras roxa na natureza são muito boas. Tem que achar uma. Eu achei um em casa. Você achou em casa? É, eu comi, mas... Não deu certo não, é porque eu sou de cripto, não sou humano, não. Só funciona para animais da terra. Terrestre. Que isso, o pantano do Shurek? Ai meu Deus, veneno, vou morrer. Não! Ai, estou vivo. Entrou na... O uriano. Entrei no pantano do Shurek quase que eu morro. Entrei. O pantano do Shurek. Era toda... Essa música é muito boa. Caraca, outra pedra roxa. Quando eu terminar essa daqui já tem outra. Que isso, uma caverna? Ai, isso é uma toca. Que da hora. Mano, é muito chato evoluir de orca, velho. É muito XP que necessita. De rino também, velho. Estou meia hora aqui de inocerante. Estou comendo coisas da terra e dando isso aqui de orca. Estou comendo coisas da terra. Estou comendo coisas da terra e dando isso aqui de orca. Toma. Estou comendo concha agora. Cansei de chupar pedra roxa. Agora sou um dragão de comodo, velho. Quase eu morro de falta de ar. De ar, não. De água. Pare de ser idiota, orca safada. Ah, eu posso comer esses caramujoszinhos, é? Aparentemente eu posso. E eles dão um puta XP, gostei. Olha só o tamanho dessa baleia. Parece barrada. Parece vovó bafo. Sabe daquele dia que a gente viu lá de biquíni na praia, meu parecia estar grávida, velho. Só que não, isso é imenso, né? Caraca, cactos alimentam bem. Finalmente irei evoluir. Tem dois naurianos, velho. Que isso, vó bafo. Estou sangrada. Está menstruando, vó bafo? Pedra roxa me cura. Não. Eu posso virar uma baleia azul, um elefante, urubu, aracnídeo, aranha negra, isso. Vou virar a viúva negra. Titi! Ongo, lá! Uuuh, e ateias! Vou chupar pedra roxa. Posso comer essas merda aqui? Minha massa alimentação é cactos. Eu também posso comer. Só que aí você me botar pra sangrar. Não, Titi, você está roubando meus cactos. Comendo seus cactos. Pedras roxas. Vai não ficar atrás de mim. Pera aí. Caraca, engoli a pedra. Chega perto aqui, vem pra cá, vem pra cá, vem pra cá. Pedra roxa. Não, tu vai, faça o que você quer fazer. Fica atrás de mim. Não, desculpe isso. Deixa eu fazer o meu teste agora. Safado. Envenena? Envenena? Envenena. Poxa, pedra roxa aqui. Tem dois naurianos, mano. Por que tem dois naurianos? É isso que eu estou dizendo. O que é isso? Tem um cara aqui. O nauriano. Mata ele. Eu vou matar até tu atrás. Chega aí, corre. Espaço tu dá um dashinho, mano. Tem fogo, chamas, ardentes. Igual do teu ralo. Eu tô perseguindo ele, velho. Ah, na hora que eu tava perseguindo, eu evolui. Vou virar um elefante. Ah, não perdi ele. Ah, lá, 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 lá. Pra cá, poxa. Eu comi uma carne e eu tô quase evoluindo já. É, velho. A carne é mó. O que o elefante faz? Ele bate com a tromba. Eita, eu também, né, me lembra? É. A aranha não pode comer cocô, velho. Que merda. Come eu não pode. Mas em cocô. É aqui, tem uns cocô aqui. Já vou passar os elefante, eu. Ah, passei de tu. Que bom pra você, velho. E eu vou evoluir o elefante para virar, finalmente. Demora, velho. É, evolui. Imenso. Imenso. Dragão. Fênix. Pterodáctilo. Rei Siri. O Kraken. E Ete. Eu vou virar dragão, velho. Vou virar a fênix. O Kara. Já vou virar dragão. Eu vou virar dragão. A gente está aqui. É. O que ele está vendo? O meu lado... A gente está. Vou virar dragão. A gente está meio. A gente está. Caraca, eu posso tacar um tornado de fogo, da hora, a Fenix não bebe água, ela bebe fogo. Tá vendo o caco, tá vendo? Que mano, é sangrar o que, velho, bagulho de frango, mano. Como é que voa agora? Posso comer pimentas agora, que massa. Eu ainda não posso comer cocô, velho. Eu acho que não. Eu vou ficar perto do lugar, do fogo. Senão eu vou morrer. Ai meu Deus. Cadê? Cura, cura, pedra, pedra. Pedra roxa. Onde que será que está com a KGD? Será que é isso? Eu vou atrás do KKGD. Vai lá atrás do KKGD. Meu Deus, o boneco é muito grande. É difícil me mexer. Tá travando ainda pra piorar. Não gostei de Fenix, pensei que ela voava. Não gostei da aranha, achei que ela comia cocô. Ela não come cocô. Mas ela tem um golpe forte. Potente. Mano, a aranha não pode comer cocô, meu. O camelo come. Qual o sentido? Ae, Pterodátilo. Dragão. Agora eu sou um dragão. Eu cuspo fogo? Cuspo fogo. Ah, depois que você chega no dragão, na Fenix, Pterodátilo, essas coisinhas aí. É o auge da evolução. Por que o humano não é o auge da evolução? E aí, o que acontece? Por que não pode ser o manual de evolução? Eu tenho o manual nesse jogo. Devia ter. Então como é que é aí? Aí a única coisa que sobra pra você fazer é matar o Tário. É, mas eu gosto de matar o Tário. É, mas eu gosto de matar o Tário. O inferno. Que é isso, velho? É VATU! Sou eu. Bebe aí, meu fogo. Achei. Toma um fogo aqui, ó. Você beber, seu idiota. Achei, eu posso beber? Eu posso, na hora. Tô pegando fogo. Se você botar isso aqui em algum canto aleatório, eu invoco. Aí começa a sair fogo também do meio. Aí o senhor pode beber. Não beba fogo não. É só você, seu arrombado. Saia. Ah, é só eu? Deixa eu beber aqui. Saia de perto do tornado, Titi. Tô vendo, seu imbecil. Você provoca essas merda. O hobbit. O ribbit. O ribbit. Eu tô morrendo, Titi. Invoque fogo rápido. Ah, morri. Ah, não. Só tô... Poxa. Ah, vou pegar a pele roxa ali. Caraca, essa desgraça fica seguindo eu. Que da hora. Mas lembra que eu tô limitado, Titi. Eu tenho que sair do... Se eu sair de perto do vulcão, eu tomo no cu. Eu não posso sair da minha busca pelo mundo atrás de KKGD. KKGD. Tá sendo envenenado, não. Vou morrer, morri. Ah, morri não. Eu tenho que ficar perto da água, velho. Pra não morrer de sede. O boneco não tem sede. É um passado de fogo. Aham. O boneco bebe fogo. Estou comendo todos os animais deste laguinho. É, ele não... Ele não faz mais que esse. Eu acho que KKGD eu cansou de jogar e foi-se embora. Deixa eu ir. Deixa eu sei lá o busto em cima da água e foi-se embora. Ninguém mata ele não. Não, achei na... Na Ruriana aqui. Mata ele não? Tá do lado do vulcão. Deixa eu matar. Tô esperando só o otário sair do... Lá do buraco aqui. Puxa. Isso aqui é os domínios da Fenix, Santuriano. O meu tu sai daqui. Não existe. Caralho! Como ele corre! Eu mergulhei. Nunca vi alguém correr tanto que o Na Ruriana correu agora. Quantas horas de live já, velho? Deixa eu ver quantas horas de live já. Porra, Na Ruriano! Matei Na Ruriano! Duas horas de live já, velho. Otário! Quer jogar LOL agora, vada? Pode ser. Então vamos. Fechei isso aqui. Não aguento mais. Hora de voltar para os meus domínios do fogo. Agora vamos editar aqui. League of Legends. Lawzinho com... Avaladão. Tudo em caps lock, não ligo não. Deixa eu aumentar o som do bot. E já vai abrindo lá. Acho que às vezes eu mostro coisas que eu não devo mostrar. Mas tudo bem. Como é que é? Já acabo mostrando às vezes coisas que eu não devo mostrar. Mas tá de bom. Tá live ainda, né? Tá, não fechei não. Tchau! Tchau! Não! O que será hoje? Eu espero que não! Eu espero que não, já não, eu espero que eu também tô ansioso pra jogar! Eu vou fazer um mini intervalo De que? Eu já volto Olha lá Mandando live pro mendigão Tá, agora é só puxar a vada pra cá Puxei valadão Chamei Zé, valadão pra cá Eita, quanto misturo enquanto orinho Vou entrar naquele lugar Ai, ai, ai Vamos jogar flexzinha Vou te pegar Eu vou trocar pra que saia mais aqui Todo mundo vê live, bicho Vamos lá, ninguém lugar Vamos te pegar Cadê valadão, velho? Não sou a galera que tá online, não entra Que mais que eu chamo, tem algum mal ganho online? Que esse cara, velho? Meu Deus Deixa eu ver O Zé tá online Vou te pegar Deixa eu ver meu perfil aqui Como tá a situação do guerreiro Vamos ver, ó Vamos ver, ó Deixa eu ver os bonecos do Lawzinho aqui Jax Top O boneco que tá com o melhor em hate é Jax Da Coreia Acho que é cacete Tá roubado, velho, cacete Jax, cacete, Shivana Shivana Jace E Rengar Tá de brincadeira Deixa eu ver Essa Shivana aqui, velho É Shivana de PTA ou Ritmo Fatal? Acho que é PTA É, PTA Manopla Abraço Esse Rengar é esse Jax Rengar de Botinha? Que bagulho estranho Meu Deus Alô Opa Dale, ptota Dale Tá na live Tá na live do ZipiCraft Tá participando da live do ZipiCraft Ai, oxe Aproveitar que o botão do Dex não tá aqui, né? É, ele tá vindo Já aloquei, já aloquei, já era Aí tem que jogar outra Vai ter que jogar outra Sei lá onde é que ele foi, esse arrombadinho Aí tem que jogar outra lane Pra deixar de ser destra É, por que ele falou no Tatato Não Tota Hã? Tá no Tatato Tatato, meu Deus Já mudou, cadê? Tu escreveu Tato Só no Tatato Só no Tatato Deixa eu ver Deixa eu sair bem, rapaz Muda pra trota Ó o Jatinho Comida Jatinho Chama ele também Chama Jatinho Quero jogar Chama aí Ah, não dá Vamos ver se Tota Quer jogar É, só jogador de TFT Agora, Jatinho É, jogador de TFT É, eu pra vaga Alô, retornei Dá, lhe bode Ô, Zé É, eu Tota 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 Eu, pobre Ou Tota Ah, porra Jogue em midi Vá, mamã Eu jogo jungle Vamos jogar quem tá online Bafo Jatinho É, então Vou jogar uma solo que aqui Mais tarde se pau com Quem? Bafo? Vá com Deus Esse bafo Vai mostrar quantos pais fazem uma canoa Esse bafo Deixa eu ver aqui o negócio Analisar Ele tá sabendo que tem PDLs demais Aí ele vai jogar Na solo queixo Ele é doido Ele é prata ufo Que é isso Ele vai pegar ouro Porque ele tá sem PDL Ele é bronze 3 Ah, não Ih, tô no perfil errado Ele é bronze 3, bafo Ele é prata ufo Ele é bronze 4 É, ele é bronze 4 Bronze 3 Não é bronze 4 Ó, bronze 4 Ó, pelo menos do ferro Ele saiu pelo visto aqui É Eu tava ferro 1 Pô, era emulhação Ah, velho Eu saí do ferro 3 E fui até o Até o Bronze 1, cara Quer dizer, não Fui até o prata 4, na verdade É, até Fiquei pro meu limite Esse ano eu pretendo chegar no ouro Esse ano eu vou chegar no potinho Dao diamante Peguei mestre Esse ano eu chego no ouro No mínimo, velho O cara mesmo é ir pro mestre Mas aí é... Peguei mestre O cara é putz Ele já dá um pau no robô, mano Se eu tentar Eu consigo, velho O problema é que eu não tô com vontade Tá certo Pronto, agora... Ah, eu peguei o B4 de tanqueixo Agora eu posso ficar comando mestre Pronto, agora tá certo de novo, meu nome Vou pegar a M7 de tanqueixo Tota Tota Eu sou Tota Ei, porra, agora é tudo que tá rindo com essa besteira de Tota Eu fiquei lembrando de tu ontem Besteira de Tota Isso é besteira de Tota Poxa, pior que esse boneco aqui é chatão, né não? Bonito Tota É o Tota negro Tota negro Tota Isso é a vitória não pertence a essa Joca o palhaço Tota é foda demais, porra Come cesso Tá arrombado, banho meu chaco Será que eu vou banho em cima, né? Que eu tava bosta Ei, porra, que eu acho legal Quando eu jogo contra a chaco É tipo Andar na jungle dele Só pra estourar as caixinhas Tá ligado? Só pra... Sacanagem Pior que isso foda demais É chaco, né não? No começo sim Não, tô falando nível 1 É, faz É chatão Ferra aí Dependendo do... Agora você vai precisar de lixo sim Vai sim Agora tá tudo Tota É Tota Você vai precisar de lixo Tota Contra o Maokai Maokai é roubado Maokai é chatão, né? Roubado Vou me dar com mais foda de jogo Ah, é flex, eu não posso trolar Depende do nível Você pode Ah, eu ia fazer Tanque Enche de ritmo Fatal Espada do Rei Rapaz, o Shivana tá com um hate bom no top Sei lá, véi Shivana pra mim é... O que foi? Não pode isso não, pô Ia pegaram o gordinho de Zé ali Ah não, não quero mais jogar Ah, véi Pegaram o boneco de Tota ali Filá da puta, véi Oh, agora todo mundo tá jogando em Tanque Enche top Só porque eu tô jogando, véi É impressionante Não, eu comecei a jogar de Scylla Scylla virou meta Eu comecei a jogar de Tanque Enche Agora Tanque Enche Tá meta no top Antes de Zé Eu quase virei Mei em Tanque Enche, véi Eu tô ligado Eu só parei de jogar Tanque Enche Porque eu comecei a fazer o alfabeto no top Caralho, véi Que absurdo, mano Como eu não posso jogar top Nem Tanque Enche Então eu tô jogando GP Viu, acho que eu fechei a live sem querer Eita Não, acho que não Fechei não Fechei não, tá suave Filha da puta, pô Eu vou até pegar minha skin de trás rara aqui Da... Draconic Fechei não